Chuva forte que teve em vários pontos de Goiânia e também da região metropolitana. Essa tempestade causou muitos estragos, provocou alagamentos até onde nunca tinha alagado. Olha na reportagem. Chuva pesada alagou vários pontos da capital. O córrego Botafogo transbordou e invadiu parte da marginal, impedindo a passagem de motoristas. A avenida Leste-Oeste ficou coberta pela água. Na terceira radial, no Jardim Botânico, um motociclista preferiu não enfrentar a correnteza. Já alguns motoristas arriscaram, contrariando a recomendação dos bombeiros para não enfrentar pontos de alagamento. A Rua 87, no Setor Sul, mais parecia um grande rio. Alguns motoristas ficaram ilhados. Esses dois pedestres tentaram atravessar a rua. Reparem que um deles chega a cair. Já a porta desse bar foi tomado pela água. Quando ela baixou, foi possível ver o lixo trazido pela água acumulado embaixo dos carros. Aqui na avenida José Leandro da Cruz, no Parque Amazônia, não foi a força da água que impediu a passagem dos motoristas. Mas sim, olha só, a queda de uma árvore que bloqueou uma das pistas. E por muito pouco, os galhos não atingiram a rede elétrica. Na rua VC52, no Conjunto Veracruz 2, uma moradora registrou a correnteza que passava na porta da casa dela. A água está entrando na minha área, olha aqui, está vendo? Está entrando água. Está vendo? Olha isso. Um muro de um condomínio, sem a parecida de Goiânia, caiu. Um outro, no Jardim Imperial, também não resistiu à força da chuva. Na BR-153, sentido Hidrolândia, a água tomou conta de toda a pista. Nessa baixada, no setor Dona Iris 2, em Trindade, mais alagamento e trânsito parado.